Olá, Deus está aí, Deus está aqui, aleluias, paz seja com você meu querido, hoje a palavra do Senhor vai me dizer para mim e para você, até o capítulo 11, vai dizer da seguinte maneira, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que há de vir, ou esperamos o outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vei-lhes, os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer, as turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento, sim, que fostes ver, um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, mas então que fostes ver, um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus, é o maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência, reino dos céus. E pela força se puderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizarão até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos ouças para ouvir, ouça, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos, que se assentam nas praças e clamam ao seu companheiro, e dizem Tocamos-vos flauta, e não dançastes? Cantamos-vos lamentações, e não chorastes? Por quanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio? Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí o homem, comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, Corassim, ai de ti, Bethsaida, porque se em Tiró e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito, que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiró e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operarão, teria ele permanecido até hoje. Glória a Deus! Eu vos digo os porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele que a quem o Filho o quiser revelar, vim de todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Graças a Deus! Querido, essa parábola aqui em Mateus capítulo 11, está falando para nós aprender com ele, porque dos pequeninos são o reino dos céus, por isso que acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos verão em nome do Senhor, dizendo, ah, eu sou o Senhor, eu faço milagres. A palavra do Senhor diz que é sim sim, não não. Então, meu querido, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, ele nos diz o seguinte, que ele, que ele veio para nos salvar, que ele veio para dar vida e vida em abundância, então temos que acautelai-vos, temos que ficar tranquilos, descansar em paz, temos que descansar em paz, o nosso coração, a nossa vida, e essa foi a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, a palavra da vida eterna que o Senhor colocou para nós, nós temos que converter como criancinhas, temos que ser humilde para um dia nós herdar o reino dos céus. Amém? Querido, um grande abraço, fique com Deus, eu sou o evangelista Renato Moreira, seja bem-vindo ao meu canal, você que está do outro lado me vendo, se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação, e que Deus te abençoe, um grande abraço, e tchau, tchau. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, ó Deus querido, cubra-me com teu sangue, Pai, com teu manto sagrado, abençoa o Senhor teu servo que está do outro lado me vendo, abençoa o Senhor a família, a vida sentimental, espiritual, ó Deus querido, abençoa o Senhor os hospitais, os presídios, abençoa o Senhor essa pessoa, que está cabisbaixo, triste, angustiado, Pai, que ela seja restaurada, que ela seja, ó Deus querido, que ela esteja debaixo das asas do Senhor, meu Pai, abençoa o trabalho, ó Deus querido, abençoa o Senhor aonde quer que essa pessoa estiver, aonde quer que essa pessoa pisar, das plantas dos pés ao alto da cabeça, Pai, em nome do Senhor, é que eu te peço, Senhor, de fundo no meu coração, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Senhor a cada trabalho, abençoa o Senhor, Deus querido, as prisões, sim, ó Pai querido, envia até os anjos, ó Pai, ali naquelas prisões, e repreende todo o mal que há, Pai, em nome do Senhor Jesus, em cada ser, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, hoje e para todo o sempre, amém, e graças a Deus.